Sistema Fiendia apresenta, presente na vida da gente. A cidade de Itajubá, no sul de Minas, é o cenário do programa de hoje. Nossa reportagem vai mostrar o trabalho da terceira unidade mais antiga do Senai, aqui em Minas. Ela foi instalada na cidade de Itajubá em 1950. Hoje atende cerca de 800 estudantes em três turnos. O que é visto em teoria, se transforma em desafio real nas aulas práticas. Estes alunos estão estudando no laboratório de mecânica pela primeira vez. É a primeira vez que você está na aula de torno. Está achando difícil o equipamento? Sim. Mas é tudo uma novidade? É. O que você acha de ir na sala de aula, conhecer a teoria, e aí vem para cá e coloca a mão na máquina? Ah, é legal. Apesar de eu fazer elétrica, mas vindo aqui aprendo um pouco mais. É, achando legal. O professor ensina bem, aprendendo um pouco mais. Um dos detalhes é tomar muito cuidado com a segurança, né? É isso, é verdade. A gente sempre tem que tomar cuidado, porque é um equipamento perigoso e todo cuidado é pouco, né? Esta não é a primeira vez de Jonatas no laboratório de mecânica. Jonatas, o torno hoje não tem mistério mais para você, né? Hoje não. Já estou bem preparado aqui. Mas antes era difícil? Com certeza, porque eu ficava só imaginando como é que é trabalhar no torno. Enquanto o professor está na sala de aula, no quadro, explicando a teoria, você fica achando que tudo é o quê? Mais fácil ou mais difícil do que realmente era? Ah, eu pensava que era fácil, mas cheguei aqui e eu falava assim, é complicado. Agora eu peguei na prática aqui com o professor, me explicando, ensinando como é que é, ficou bem mais tranquilo. É na juventude que os sonhos ganham força. Foi assim também com José Francisco, logo que ele fez o primeiro curso no Senai. Uma política interna do Senai é valorizar o talento entre os próprios alunos. Quem se destaca primeiro é convidado a ser trainee, depois se torna monitor e por fim é contratado como instrutor. É o caso do José Francisco, que ficou em segundo lugar na etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento e foi convidado para ser um funcionário da casa. Você se sentiu valorizado? Sim, porque eu fui aluno da aprendizagem e aluno do curso técnico aqui do Senai e consegui agregar o que eu aprendi no mercado. Isso aí foi um orgulho para mim, porque eu vi a capacidade que eu tive e o quanto eu posso colaborar aqui com o Senai. O mesmo interesse que o Senai dedica aos alunos é estendido à comunidade. O Senai também presta consultoria na área de desenvolvimento de produtos e de processos a empresas da região e foi em busca de ajuda para terminar de desenvolver um software que o Pedro chegou aqui ao Senai. Nós procuramos o Senai porque nós tínhamos uma demanda por conta do design do nosso produto. Ele era muito pobre, ele era muito pouco atrativo aos nossos usuários. Depois do design, Pedro pediu a ajuda do Senai para criar uma loja virtual para clientes de todo o país. Economizou tempo e dinheiro. Nós até poderíamos tentar desenvolver essas demandas internamente, só que nós gastaríamos muito tempo e teríamos que buscar muita informação, vários cursos. O Senai acabou nos ajudando muito nisso aí. A demanda por consultorias para empresas não para de crescer e tem até fila de espera. As empresas não têm hoje verba para aplicar nos projetos. Então a gente consegue, através do Senai, conseguir recursos e, utilizando a mão de obra do Senai, desenvolver os produtos para essas empresas. Robson comprovou essa disposição na prática. Com a ideia de criar este purificador e umidificador de ar para hospitais, ele procurou o Senai para ajudá-lo a transformar ciência em produto. O mercado entende que o seu produto é original? Sim, exatamente. Quando nós fizemos a pesquisa de mercado, pudemos ver que não havia no mercado um equipamento que unisse todas as funções na qual ele se possui. Os filtros são o grande diferencial do purificador de ar, que garante uma filtragem com pureza de 99%. E tudo se tornou realidade com um custo bem menor que o previsto. Haveria uma demora de tempo muito maior e um gasto bem maior nesse desenvolvimento do produto. Érica e Rafaela ainda são uma raridade em um curso de eletroeletrônica. Eu já fiz curso de mecânica, aí eu já tenho a parte mais aprimorada, a parte de montar o motor, eu queria saber fazer a parte elétrica do motor também. Isso espantou sua família, seus amigos? Não, porque a maioria dos meus amigos também já tinha feito mecânica, alguns já vêm fazer elétrica junto comigo também, aí foi normal. Foi isso que te estimulou a vir para cá? Isso, isso mesmo. Qual foi a reação das pessoas? Ah, eles acharam que era o curso de homem e para mim mulher não daria certo, mas mesmo assim eu queria e vim fazer. Foi o gosto pela eletrônica que também trouxe Kelvin ao Senai e ele veio em busca de uma profissão. O Kelvin foi aquele tipo de criança que ganhava um presente e ia logo desmontando. Uma curiosidade normal que te trouxe ao curso de eletroeletrônica, Kelvin? Isso, foi isso mesmo, por interesse mais e porque vai me ajudar mais para frente na minha vida profissional. O Senai tem uma influência bem grande nessa área. E essa influência se deve especialmente à capacitação constante dos professores. Segundo Júlio, quando o assunto é disposição para estudar, os instrutores dão o exemplo. Professor também tem que continuar estudando? Tem que continuar estudando porque muda tudo, né? Todos os componentes, a cada dia a gente vê que está tudo diferente, a evolução está muito rápida. Então se a gente não acompanhar, a gente não consegue passar para eles. As máquinas mais avançadas do mercado estão nos laboratórios. Este robô com sensores óticos realiza movimentos delicados e é muito usado na indústria automobilística. Este painel com controle automático de nível vem sendo adotado por grandes indústrias químicas. No laboratório de pneumática, os alunos aprendem a programar a máquina que poupa esforço físico e riscos a trabalhadores, substituindo a mão humana em várias tarefas perigosas. Mas manter a escola atualizada é pouco. O Senai trabalha para estar à frente das mudanças, antecipando tendências. Este equipamento faz análise da qualidade de energia. É o mais avançado do mundo. Sem ele, as empresas não conseguem fazer um diagnóstico. E dependem, por exemplo, de que ocorra uma pane na rede elétrica ou então um consumo exagerado para perceberem que tem um problema de energia. As indústrias de Itajubá já começaram a ser beneficiadas. Esse equipamento impede, inclusive, que ocorra aumento de custos nas indústrias. Ah, sim. Porque toda vez que ocorre uma falha de energia, a produção para. São poucos esses equipamentos no Brasil, devido ao fato de serem muito caros. E exige também um conhecimento para manuseá-los. Em 62 anos de funcionamento, cerca de 22 mil alunos já passaram pelos cursos técnicos do Senai de Itajubá. A cada ano, são abertas novas turmas de automação industrial, mecânica de manutenção e eletroeletrônica, com formatura em um ano e meio. Os cursos de aprendizagem são mais curtos, variando de quatro meses a um ano de estudos. Entre os temas mais procurados estão eletrônica, manutenção e instalação de micros, usinagem e ajustador. Já estamos com um plano de expansão já aprovado, uma planta já aprovada e já deve estar entrando em licitação pública para esses próximos meses. Nós vamos praticamente aumentar em 50% a nossa capacidade aqui. O crescimento do Senai reflete a demanda da cidade. Crescem as empresas, crescem as escolas que formarão novos profissionais. Otávio e Samuel são operadores de máquina na maior empresa da cidade. E eles amanhã vão participar de um processo de seleção interno, que poderá escolher, quem sabe, um dos dois para o cargo de inspetor de produto. Otávio, está preparado? Sim, espero que um dos dois seja escolhido. Competir com o colega nem é um problema, quando se tem confiança que o currículo é bom. O requisito mínimo que pede para a maioria desses recrutamentos é o curso técnico de mecânica. Aí, se não passar nesse, tem bastante oportunidade para frente ainda. A oportunidade é que não vai faltar. Ah, sempre tem. Sempre tem. E tem no curso do Senai, é o primeiro passo para poder melhorar dentro da onde a gente trabalha. Preparar os alunos para serem bem-sucedidos no mercado de trabalho mantém a didática do Senai em constante evolução. Desenvolver o espírito de liderança é também um dos objetivos do Senai em sala de aula. Aquele grupo ali, por exemplo, é liderado pelo Tiago. Uma das suas responsabilidades é dizer o que cada um tem que fazer, não é isso? Isso. Elaborar atividade, desenvolver, ver o que cada um é capaz de fazer, passar o trabalho, sim, para cada um desenvolver. Então, agora nós vamos checar se esse líder funciona direitinho, porque aqui está o grupo dele. Eu quero saber de vocês. O Tiago, explica as coisas claramente? Dá para todo mundo entender? Ah, dá sim. Certinho, dá. E quem fica morcegando? O Tiago consegue dar um empurrãozinho? Consegue. Ele é bem rígido nesse aspecto. Agora, ele também te dá ideias quando te falta alguma iniciativa? Ele consegue te sugerir alguma coisa e te empurrar? Consegue. A gente sempre está junto, né, para pedir opinião do grupo, tudo, para poder fazer melhor o trabalho. Agora, fala a verdade, é bom ter alguém para te dizer o que fazer? Tem hora, não é? Ah, é bom. Muito bom. Você queria trocar de papel com o Tiago? Não. Ele lidera o grupo ainda. Tem indústria da região que já procura o SENAI buscando saber dos professores esse mapeamento de perfil dos alunos. A ideia dessas indústrias, professor, é errar menos na hora de contratar? Com certeza. Porque o que acontece com o menor aprendiz? Ele já tem que ter um perfil já da indústria que o empresário já tem que estar em formação. Então, o empresário hoje, ele quer o quê? Que a própria escola traga para ele, falando, já aquele aluno que já tem o perfil. Aquele que vai saber acatar uma ordem mais exata. Aquele que já automaticamente chama o grupo para si. Isso tudo vai modelar esse aluno para que a indústria já pegue ele já em pré-formação. Matheus é um exemplo de como essa estratégia dá certo. Ele nasceu na zona rural de Itajubá e nem precisou ir longe para estudar ou arrumar emprego. Uma parceria entre o SENAI e o Exército garantiu que ele começasse a fazer os estudos de aprendizagem enquanto estava alistado e nunca ficou desempregado. O segredo foi a união entre teoria e prática. O fato de associar essas duas situações, teoria e prática, permitiu que ele já chegasse pronto, já chegasse em condições de começar. Conhecer o SENAI mudou a vida de Matheus. Lá ele fez quatro cursos de iniciação profissional e um técnico, que o trouxeram até aqui, ao cargo de supervisor da linha de montagem desta fábrica de helicópteros. Você consegue imaginar o que teria sido do Matheus, um filho de lavradores, se ele não tivesse aprendido tantos cursos técnicos? Bom, o mundo está mudando muito, mas eu imagino que no final do contrato do Exército, provavelmente ia voltar para o sítio e talvez estivesse trabalhando lá até hoje como um lavrador. Conheça outras histórias em nosso site, fieng.com.br Música Música Música